Você que está ligado aqui no canal Like já sabe que as inscrições para essa edição do Celucina em Casa já se encerraram. Mas calma, calma que a diversão ainda não acabou. Na verdade está só começando. Do dia 13 ao dia 20 de junho você vai poder curtir a mostra Celucina em Casa lá no canal do YouTube do festival. É isso aí, você vai poder conferir os 10 filmes da seleção oficial do festival direto do seu celular, computador, televisão, enfim, do jeito que você preferir. Lembrando que esses 10 filmes estão concorrendo aos prêmios de melhor filme pelo júri oficial, melhor filme da categoria redes sociais e melhor filme pelo júri popular. E essa última categoria vai ser coroada por você, o nosso júri popular. O filme que tiver mais curtidas no canal do YouTube oficial do festival Celucine, durante o período da mostra, leva o melhor filme pelo júri popular. Então uma dica para vocês, salva o alarme aí. Mostra Celucina em Casa vai rolar do dia 13 ao dia 20 de junho no canal festival Celucine do YouTube. Olha o like, a gente recomenda e você curte. Olha o like, a gente recomenda e você curte.